Só eu sei As esquinas por que passei Só eu sei Só eu sei Sabe lá O que é não ter e ter que ter pra dar Sabe lá Sabe lá E quem será Nos arredores do amor Que vai saber reparar Que o dia nasceu Só eu sei Os desactos que atravessei Só eu sei Só eu sei Sabe lá O que é morrer de sede em frente ao mar Sabe lá Sabe lá E quem será E quem será Na correnteza do amor Que vai saber se guiar A nave em breve ao vento vaga de leve E traz E traz Toda a paz Que um dia o desejo Levou Só eu sei Só eu sei As esquinas por que passei Só eu sei Só eu sei Só eu sei E quem será E quem será Só eu sei Só eu sei E quem será 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 Quero apresentar as meninas para vocês Da esquerda paraa direita Cecilia Espaya Beto Bruno Flávia Virginia